É meu amigo, infelizmente o imposto deve ser sancionado aí para compras abaixo dos 50 dólares também. E eu fiz uma lista de produtos interessantes, vários deles eu tenho já esse produto, outros eu acabei adquirindo, mas não deu tempo de chegar ainda para fazer o review, mas eu vou deixar os links de todos aqui na descrição, caso você queira adquirir. Eu acho que são produtos que são ótimos aí para a gente ter tanto no dia a dia, como também nas viagens. Então eu separei aqui alguns itens bem legais e também eu fiz uma outra lista de produtos para a XMAX. Então hoje eu vou falar de alguns produtos que eu utilizo aqui nas minhas viagens, se na quinta-feira eu trago mais produtos aí separados exatamente focados na XMAX. Então dá uma olhada se algum desse vale a pena você já adquirir e aproveitar antes que entre essa nova taxação. Lembrando, se você de repente está vendo já e já entrou a taxação, dá uma olhada também, de repente o produto vale a pena no custo-benefício e se tiver muito mais alto, realmente aí não recomendo, como eu vou mostrar alguns itens aqui que já não valem mais a pena ou se você tem ainda a possibilidade de comprar com um jeitinho aqui, tá bom? Mas vamos lá, eu vou compartilhar aqui a minha tela. E vários desses produtos aqui, cara, são fundamentais aí para a gente ter. Um deles é o compressor. Esse compressor é fantástico, eu tenho um compressor desse e ele já me salvou em diversas situações. Então vale super a pena você ter. Sempre deixe ele carregado, então carregue sempre e vale muito a pena. Esse daqui, cara, é indispensável. Eu não sei como é que eu conseguia viajar sem um compressor desse, porque isso ajuda muito, beleza? Então esse daqui é o que eu super recomendo. Eu também vou deixar na descrição um da Baseus. Essa marca é fantástica, então qualquer coisa da Baseus pode comprar sem medo. É muito, muito bom, muito durável, com uma ótima qualidade. Porém, esse daqui, ele é ligado no 12 volts. Então, se a sua scooter não tem ali a tomada 12 volts, eu recomendo que você já compre esse outro aqui da Xiaomi, porque você é recarregável, então você não tem que se preocupar. Então, se você quiser um pouco mais barato, você tem o da Baseus, mas lembrando que esse aqui é 12 volts, tá? E aí, claro, você também com o seu compressor, tem um outro acessório aqui bem legal, que é um... esse aqui é um sensor de pressão e temperatura do pneu. Você instala ali no pito da sua scooter, e ele vai estar sempre monitorando. Então, de repente, se você ver que a pressão está diminuindo, você já fica ligado que vai precisar fazer o reparo. Então, já vai direto aí para o posto e procura um borracheiro. Se de repente você tem um compressor, vai lá, dá uma calibrada para que você não fique aí com um problema na estrada. Então, esse aqui é super legal. Também já pedi um, mas ainda não chegou. Assim que chegar, eu posso fazer também review, tá? Mas se você quiser já aproveitar aí os descontos, então, como eu falei, o link vai estar aí na descrição. E um outro também, esse aqui é fundamental. Eu acredito que esse aí, mesmo quando entrar um imposto, vai valer a pena, porque ele não é tão caro, é você ter um kit de reparo. Então, aí você tem um kit de macarrão. Eu comprei exatamente esse que vem o mais completo, que tem aqui com o alicate, vem também aqui com o estilete, que é para você cortar ali o macarrão. Então, vale super a pena também, de repente, você observar aí o valor para que você coloque no seu kit de ferramentas, beleza? Então, é indispensável para mim ter o compressor e um kit desse daí com o reparo de pneu, beleza? Uma outra coisa interessante é essa bolsa que eu achei super legal. Também já fiz o pedido. Então, você vai conseguir deixar suas ferramentas aí. Claro que um kit básico de ferramenta. Lembrando, tá? Isso aqui não vem as ferramentas inclusas, é só a bolsa. E aí você vai rechear com o seu kit de ferramenta. Mas aí vai ficar tudo ali organizado, sem as ferramentas ficarem batendo. Então, e obviamente também você vai levar algo bem básico ali, apenas para, de repente, precisar apertar uma bolha ou um parafuso ali do baú. Então, vale super a pena você também ter, de repente, um acessório como esse. E um outro, que esse daqui eu sempre recomendo. No caso, eu tenho a da Jive. Mas eu até adquiri uma dessa daqui para fazer review. Mas eu já tive com uma bolsa dessa em mãos. E é super de boa. O material dela é muito, muito bom. E em relação ao custo-benefício entre ela e a Jive, nem se compara. Essa daqui é muito mais barata. E eu super recomendo também. Então, sempre ela tem um preço bem interessante aqui no AliExpress. E, como eu falei, aproveita agora que ainda não entrou essa nova taxação. Essa bolsa, cara, o que você consegue colocar? Eu coloco todos os meus eletrônicos ali. Então, fica primeiro de fácil acesso. E também, ela fica em um ponto estratégico. Então, é muito legal. Porque vale super a pena você ter também uma bolsa dessa, se você for viajar com a sua scooter. Beleza? Um outro também que eu tenho, que é esse daqui. Que é uma bolsa para você colocar ali no guidom da sua scooter. Então, ela é universal. Cabe em qualquer motocicleta. E também, um local para você armazenar mais alguns itens. E, no meu caso, eu acho interessante ter uma dessa daqui. Porque, quando eu viajo e, às vezes, eu vou pegar um scooter fora, que eu não sei se vai ter um suporte ali para colocar o GPS ou algo do tipo, ela já tem ali um local. Não fica mil maravilhas, mas isso ajuda muito. Já me ajudou bastante quando eu estava em São Paulo. E eu fui fazer o teste da Fluor. Cara, a sorte que eu estava com uma bolsinha dessa. Porque, se não, cara, eu não sei nem como é que eu ia fazer para pilotar em São Paulo sem o GPS. Mas, foi muito legal. E eu tenho uma dessa daqui. Super recomendo também. Essa outra aqui, já se você viaja sem garupa, vale super a pena. De repente, você não tem um baú. Você compra uma bolsa dessa, que é uma bolsa estanque. E você deixa ali em cima do banco da motocicleta. Então, ela fica muito presa. É completamente impermeável. E, na hora que você faz a sua parada no hotel, você já consegue retirar e está com todos os seus itens ali à mão. Então, esse também é uma das bolsas que eu super recomendo. E está com preço muito bom aí, se você conseguir fazer. Para quem for fazer a primeira compra no AliExpress, cara, ela tem um desconto de 70%. Então, se você ainda não fez compra no AliExpress, você vai ter esse desconto. Caso você já tenha a conta no AliExpress, dá uma olhada qual é o desconto que você vai ter. Mas, todos os itens aqui vão estar com algum desconto. Porque, eles estão fazendo exatamente essa promoção antes de entrar a nova taxação. E essa é uma outra bolsa. Eu tenho uma bem parecida com essa. Também não é dessa marca. Mas, é uma bem semelhante, que é a que eu utilizo no meu dia a dia, levando exatamente o meu laptop quando eu vou trabalhar. Essa é uma bolsa que vale super a pena, porque ela é impermeável também. É uma bolsa estanque. E fica ali nas suas costas. E você consegue transportar qualquer item. E, caso você pegue um dia de chuva, não vai ter problema aí com seus equipamentos. Então, essa também é uma bolsa que eu super recomendo. Beleza? Esse outro já é interessante aqui, que é uma necessaire, onde Vanessa já deixa tudo separado. E qual é a vantagem de você ter uma necessaire dessa? Quando a gente chega em um determinado local, ou um camping, ou um hotel, a gente não precisa ficar desarrumando nada. A gente abre a necessaire, deixa pendurado ali no banheiro, e a gente já tem acesso a todos os nossos itens de higiene. Então, normalmente, ela coloca em pequenos frascos. Então, você tem tudo ali à mão. Não ocupa muito espaço. E isso também já facilita muito aí a nossa rotina. Então, super recomendo também. Isso aqui, cara, pra gente é fantástico. Se você for me perguntar qual cor, eu compraria ou a laranja ou a amarela. Porque quanto mais visível dentro dos seus equipamentos, melhor. Porque duas vantagens. Você nem esquece no hotel, porque você vai ter algo bem visível ali. E na hora que você dá de repente no escuro, dentro da motocicleta, você já vê muito fácil. Então, eu gosto sempre de comprar itens assim, com cores mais vibrantes, principalmente pra utilizar ali dentro da nossa bagagem. Beleza? Outro que eu também tenho, que é essa aqui pra organizar meus eletrônicos. Então, eu coloco todos os meus cabos e carregadores, powerbank, dentro dessa bolsinha. E a bolsa dentro da bolsa de túnel. Então, vai tudo bem organizado. Então, não fica solto dentro da bolsa. Por quê? Quando a gente viaja de motocicleta, qualquer coisa que a gente deixe solta, provavelmente você vai acabar perdendo. Então, eu prefiro deixar tudo armazenado e cada coisa tem o seu devido lugar. Por isso que eu gosto sempre de ter bolsas ali separadas, pra que eu não acabe esquecendo nada nos locais onde a gente para. E tem diversos outros itens legais também, tá? Então, como eu falei, eu vou deixar todos os links de tudo que a gente tem aqui na descrição. E aí, você vai dando uma olhada e, caso seja interessante pra você, aproveita que, antes do dia 2, provavelmente vai ter esse desconto. Além do que, você já não vai ser taxado. Um outro item que eu também comprei, mas ainda não chegou, é esse daqui pra colocar o capacete. Esse aqui eu comprei pra PCX. Então, eu vou deixar ali no guidom da PCX. Então, quando a gente faz uma parada rápida, a gente consegue deixar o capacete preso exatamente aqui e não precisa estar colocando no baú. Às vezes, o baú eu deixo a jaqueta e o capacete eu coloco preso ali fora. Então, vale a pena também se você tem essa particularidade. Obviamente, você não vai deixar ele na rua, assim. É uma parada rápida. Ah, vou parar aqui pra descer só no supermercado pra pegar algo. Ou, de repente, é uma parada num posto de combustível. Então, eu gosto sempre de deixar ele preso. Então, esse daqui é um que facilita. Mas eu também comprei dois desse daqui que é pra gente levar nas viagens. Por quê? Normalmente, quando a gente para, por exemplo, vai parar pra almoçar. Então, no lugar de descer com o capacete, às vezes os restaurantes são apertados, a gente deixa o capacete dentro dessa bolsa, que ela é própria pra isso, e a gente prende ali na alça do garupa, cada um de um lado. Então, obviamente, se chover, não vai molhar o capacete. E, claro que também, mais uma vez, você não vai deixar o capacete ali e deixar a moto dormindo na rua com ele preso aí, tá? Isso é mais pra você fazer uma parada rápida. Obviamente, fica algo muito mais seguro do que você deixar solto na motocicleta. Ou então, você tem que carregar tudo na hora que você vai entrar, como eu falei. Às vezes, não tem local pra você deixar o seu capacete. Então, isso daqui vai facilitar muito aí nas nossas próximas viagens. Também vou deixar o link aí pra você. Uma outra coisa que eu comprei essa daqui foi pra colocar exatamente ali, ó, atrás do baú. Então, embaixo do baú, a gente consegue... Eu vou deixar, no caso aqui, o compressor de ar e o kit de reparo de pneu e também aquela bolsa com as ferramentas. Então, tudo vai ficar nesse espaço. Então, eu já evito de colocar isso dentro do meu baú, ganhando mais um espaço. Então, mais um aí que eu vi que foi bem interessante aí pra gente adquirir. Como o bagageiro que eu coloquei na X-Max ele tem exatamente esse espaço, vai dar muito bom aí pra gente colocar mais essa bolsinha. Se você, de repente, usa um bagageiro como esse, pode ser interessante aí pra você também. Um outro item que me perguntam bastante é como fazer para proteger aí a scooter. E se, de repente, você mora num condomínio e a scooter fica ali, na realidade, ao tempo, né? Luz do sol, chuva, então, os intempéries aí da natureza, ter uma capa dessa é muito legal porque vai proteger ali os plásticos, a sua carenagem, de alguém passar e riscar. Então, vale a pena você comprar uma capa como essa. Ela tem um local onde você passa uma corrente lá embaixo, então ela vai ficar presa à sua motocicleta, não tem como ninguém levar. E você tem diversos tamanhos. Então, dá uma olhada na hora que for adquirir qual é o tamanho aí da sua motocicleta. E aí você faz aí a medida e você já pode comprar. Eu recomendaria comprar até a maior que tem porque você vai ter, na realidade, uma área bem grande. Então, você joga em cima da motocicleta, tira fácil, coloca fácil. Pode estar com baú também, não tem problema. Então, é uma capa que também vale super a pena. Aqui tem mais dois itens que aí é onde eu quero alertar você, tá bom? Se de repente você for comprar um intercomunicador, você tem duas opções. Você tem o Q8, que esse é um intercomunicador que ele tem uma tecnologia mais atualizada. Então, esse é um intercomunicador melhor do que o que até eu tenho, na realidade, que é esse daqui, que é o V6, tá? Porém, ele provavelmente vai passar do valor dos 50 dólares. Então, se você for comprar, compre, na realidade, separado. Então, você compra um item e aí você compra por 384 e você compra o outro também por 384. Se você for também comprar separado, o ideal é comprar em dois CPFs, porque aí já não tem esse problema de querer taxar por conta de somar os valores, tá? Então, se você for comprar, dá uma olhada aí se vale a pena e se valer a pena, compra dessa forma. Aqui você tem já o V6, que eu já utilizei por muito tempo esse daqui. É muito bom. É um custo-benefício melhor em relação ao valor, tá? Você pode comprar também da mesma forma. Eu também até recomendaria comprar o de 135 e também comprar outro. Aí você tem também aqui as duas versões, tá? A diferença aqui é que esse daqui tem o... pra você colocar aqui no guidom. Então, exemplo, você vai comprar, você pode comprar o kit assim, pra você e garupa. Você compra esse daqui pra você, porque vem com esse botão pra você colocar ali e você conseguir falar. E pra garupa, você pode comprar esse daqui que ela não precisa ter o botão, então já é mais barato. Então, você compra em compras separadas e você já tem aí também o intercomunicador. E esse daqui é o que eu vou fechar a lista com o CarPlay. Muita gente tá me perguntando sobre CarPlay. Eu tô pra receber um pra testar, mas como não vai dar tempo, então eu vou indicar esse daqui que ele está com a melhor avaliação aqui no AliExpress e é o único que você consegue comprar sem ser taxado, porque ele está no valor de 278 reais e o único imposto que você paga é o ICMS que vai fazer aí, vai ter um valor de 57 reais. Então, ele fica abaixo ali dos 320, ele vai ficar por uns 320 reais mais ou menos, mas é o CarPlay mais barato que você vai conseguir comprar aqui no AliExpress, beleza? Então, é um CarPlay obviamente mais simples, você tem várias versões aqui, você já tem com câmera, só que aí sobe demais e na hora que você passa a pagar 418 reais por ele, só de acréscimo do imposto tem ali 387, aí pode ser que já não vale a pena você adquirir, né? Então, vai depender aí do que você queira na sua motocicleta, mas se você quiser o mais simples de todos, ele já tem aqui, ó, o acesso a tanto o Android Auto, que é essa versão aqui, é o MTC10, ele tem acesso aqui, ó, ao Android Auto e o CarPlay. Então, ele é compatível tanto com qualquer celular Android, como também com iPhone e você vai ter aí o melhor custo-benefício caso você precise aí de um CarPlay. Beleza, galera? Então, eu não quero demorar muito porque senão a gente vai passar a noite aqui falando sobre equipamentos legais. Como eu falei, deixa na descrição se você quer ver o vídeo dos equipamentos da X-Maxx, que eu já na quinta-feira solto também e, obviamente, deixando também link para outros equipamentos de outras escutas. Então, exemplo, na hora que eu falar de alguns acessórios para a X-Maxx, na descrição eu deixo também de outras escutas. Beleza? Então, corre lá se você está precisando comprar alguma coisa, corre antes do imposto. Como eu falei, todos os links estão aqui na descrição. se você também não for comprar, mas pelo menos dá uma olhada lá se vale a pena você colocar aí na sua lista de compras de desejo e um dia, de repente, pode ser interessante. Se você também conhece algum equipamento legal que eu acabei não falando aqui na lista, coloca nos comentários porque às vezes também pode ser algo que eu também não conheça e pode ser interessante eu conseguir ainda adquirir antes aí do aumento do imposto. Tá bom? Então, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!